Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso da PM São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. Se você é aquele aluno que está boladão com probleminhas de tabelas e gráficos, cara, vem comigo que esse vídeo é para você. Está boladão? Está com dificuldades? Vem comigo que essa estreia, que esse vídeo com certeza é para você. Nessa aulinha de hoje, de uma forma rápida e simples, vamos acabar de vez com o medo, com o trauma que você tem desse assunto, tabelas e gráficos. De uma forma bem sólida, você vai aprender esse conteúdo e vai poder usá-lo a seu favor pela primeira vez na provinha da PM São Paulo. Eu tenho certeza que tabelas e gráficos não será mais um problema para você. Legal? Eu tenho certeza disso. Se você prestar atenção, se você seguir o método, esse assunto não será mais um entrave para você. E lembrando, lembrando que nessa aulinha de hoje, vamos te ensinar a interpretar problemas de tabelas e gráficos para você passar no concurso e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira. Mesmo que você não acredite que seja possível resolver essas questões ou tenha tido uma base bem fraca lá na sua escola. Se você não acredita, se você teve uma base fraca, cara, vamos acabar com isso hoje. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Aqui não tem essa. Com o método MPP, a gente quebra todas essas objeções. Resumindo a parada, se você é aquele aluno que não sabe interpretar probleminhas de tabelas e gráficos, ou se você é aquele aluno que treme quando vê um probleminha de tabelas e gráficos, seus problemas acabaram. Depois dessa aulinha, cara, zero trauma. Você vai, ó, decolar. Beleza? Então, já trocamos uma ideia inicial e você já sabe como funciona. Tá aqui, ó. Caneta e papel na mão. Olho na tela. Vamos lá. Tabelas e gráficos para a PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Vamos lá. Juntão. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos. Ó, juntão. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Recadinho de sempre. Vamos lá. Primeiro. Primeiro recadinho de sempre. Qual o primeiro deles? Vamos lá. Quem já sabe? O primeiro recadinho. Baixe o material da aula. Vamos lá. O Júnior já tá colocando aí. Então, pra você acompanhar, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, somos mais de 600 mil aqui no canal. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso pra você. Legal? Zero trauma? Tudo lindo? Então, olho na tela e simbora. Vamos começar a nossa aulinha. Olha aí. Olha aí na tela começando a nossa aula. Vamos lá, família. Assunto da nossa aulinha de hoje, pra quem tá chegando agora. O assunto é esse aqui, ó. Tabelas e gráficos. E no direto ao ponto, vamos lá. São ferramentas utilizadas para visualizar dados de forma clara e objetiva. Então, família, resumindo a parada. Tabelas e gráficos, essas ferramentas, na verdade, facilitam o quê? A comunicação com o leitor. É uma comunicação imediata. O cara já olha ali no gráfico, já olha ali na tabela e ele já entende, né? Ele já visualiza ali o que tá acontecendo. Então, tabelas e gráficos são ferramentas utilizadas pra quê? Pra facilitar a comunicação com o leitor. Geralmente, essas ferramentas são muito utilizadas pelos meios de comunicação. Um exemplo muito claro disso seria os dados da covid. Diariamente, você vê aí na televisão, pelos meios de comunicação, vários gráficos relacionados à covid. Por quê? O gráfico, ele facilita a comunicação com o leitor. Por isso que existe aí, né? A tabela, as tabelas e os gráficos. É pra quê? Pra facilitar a comunicação com o leitor. Exemplo. Vou te dar aqui um exemplo clássico. Vamos lá. Vamos supor que tivemos uma eleição para a prefeitura numa determinada, né? Num determinado município. Aí tivemos lá o candidato A e o candidato B. Tá aqui o candidato A e tá aqui o candidato B. Vê se a comunicação é imediata. Olhando o gráfico, nesse caso aí não precisa de mais nenhuma informação. Só olhando o gráfico, você já percebe claramente que o candidato A que o candidato A venceu o candidato B. Vê se a comunicação ela não foi feita de forma rápida. Vê se a comunicação não foi feita de forma rápida, clara e objetiva. né? Só de bater o olho ali no gráfico, você já percebeu que o candidato A venceu o candidato B. Sem maiores informações, só com o gráfico ali você já percebeu isso. Então essa é a ideia, é isso mesmo. De tabelas e gráficos. Agora visando a prova, né? Saindo do blá blá blá, né? Do li li li, lá 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 lá. Agora visando a prova. O que que cai na provinha do TJ São Paulo? Vamos lá. Quais os tipos de gráficos, melhor dizendo, são cobrados na provinha do TJ São Paulo? Tá aqui, ó. Tipos de gráficos. Gráficos de colunas ou barras ou gráficos de setores, que é o famoso gráfico de pizza. Então, são esses dois tipos de gráficos que são cobrados na provinha do TJ São Paulo. Vamos lá. Colocando aqui exemplos. Gráficos de colunas ou barras. Aí tem dois tipos. Pode estar deitado ou pode estar em pé. Deixa eu apagar aqui para facilitar a parada. Gráficos de colunas ou barras. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Colunas ou barras. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui, ó. Gráfico de colunas ou barras. Ele tem esse formatozinho aqui, ó. Beleza? Esse é o formato do gráfico de colunas ou barras. Pode estar em pé ou pode estar deitado. Para quem nunca viu, seria isso. Está legal? É isso que vai acontecer na provinha da PM São Paulo. Então, gráfico de barras ou colunas teria esse formato aqui. E o gráfico de setores ou pizza, o nome já é bem sugestivo, né? Parece uma pizza, né? Parece as fatias, né? De uma pizza. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Gráficozinho de setores. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Setorzinho ali, vai ter uma pintura. e assim vai. Então, gráfico de setores. Gráfico de pizza. Seria mais ou menos isso daqui. Pô, Marcão, desenho está feio pra caramba. Mas você está entendendo. É isso que importa. Então, primeira coisa é você identificar o tipo de gráfico. Beleza. Identificou. Aí, o que tem que ser feito? Vamos lá. O que tem que ser feito? Primeira coisa é analisar. É interpretar as informações do probleminha. Então, o primeiro passo é interpretar. É analisar as informações do probleminha. É ver o que o probleminha está falando. O que está sendo falado no probleminha? Número de acidentes, né? Número de casos de COVID. Então, a primeira coisa é analisar. É interpretar o probleminha. E o segundo passo. Com certeza vai rolar uma continha. Depois dessa análise, depois dessa interpretação, vai rolar uma continha. O que seria essa continha? Pode ser uma regrinha de 3. Pode ser uma porcentagem. Pode ser um somatório. Então, geralmente é isso que acontece. Está lá o gráfico. Identificou o gráfico. Beleza. Aí, você vai... O primeiro passo. Você vai interpretar. Você vai analisar as informações do que o probleminha está falando. Segundo passo. Vai rolar uma continha. É inevitável. Vai rolar uma continha. E essa continha pode ser o quê? Uma regrinha de 3. Pode ser um cálculo simples com porcentagem. pode ser um somatório. Pode ser um somatório. Pode ser uma equação. Vai rolar uma continha. Então, o que vai acontecer? Resumindo nos probleminhas que a gente vai resolver agora. Primeiro passo. Anota aí. Vamos analisar. O que seria analisar? Seria interpretar as informações do probleminha. Entender do que o probleminha está falando. Segundo passo. Vai rolar uma continha. Vai rolar uma continha. E essa continha é o quê, Marcão? Pode ser uma regrinha de 3. Pode ser uma porcentagem. Pode ser um somatório. Pode ser uma equaçãozinha do primeiro grau. Ou seja, essa continha geralmente é bem básica. O que vale inicialmente é a interpretação. A interpretação. A análise. Você tem que entender do que o gráfico está falando. Beleza? Você tem que entender ali o que o probleminha está querendo te passar. Então, tudo começa pela análise. Então, saindo desse blá, 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 vamos para o combate. Deixa eu molhar aqui a palavra. Porque é fácil. Não é difícil. Tá? Vamos lá. Olha aí o exemplo 1. Matemática é assim. Método humano. Tem que meter a mão. Tem que ter exemplos para a gente, né, praticar para depois jogar. Qual é o lema em MPP? Treino duro e jogo fácil. Primeiro a gente treina para depois a gente jogar. Então, a gente está treinando aqui. Olha aí a questãozinha. Exemplo 1. Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta o número de acidentes com vítimas fatais num país da América do Sul em janeiro. Aí todo mundo está vendo aqui o gráfico de colunas. Não é isso? Analisando o gráfico, analisando o gráfico, verifica-se que o número de acidentes com veículos de passeio corresponde ao total de acidentes. Ele quer saber esse valor em porcentagem. Vamos lá. Já sabemos do que o probleminha está falando. O probleminha está falando do número... Está aqui. Do número de acidentes com vítimas fatais. Aí temos aqui os tipos de veículo e o número de acidentes. Vamos lá. Moto. Primeiro tipo de veículo que a gente vai analisar. É a moto. Quantos acidentes com vítimas fatais tivemos com a moto? 30. Com veículos de passeio. Aí você vai olhar ali. Veículos de passeio. 15. Veículos utilitários. 10. E caminhão. Tivemos o quê? 5. Aí ficou fácil. Para saber o número de acidentes com veículos de passeio, em porcentagem. Em porcentagem, eu preciso do total de acidentes. Então, fazendo aqui o cálculo do total de acidentes, ficaríamos com 30 mais 15 mais 10 mais 5. Fazendo esse somatório, essa continha, isso aí vai dar 30 mais 15, 45, mais 10, 55, mais 5, 60. Então, desses 60 acidentes, quantos foram de veículos de passeio? Coloca aí para mim no bate-papo. Tivemos 60 acidentes. Eu quero saber quantos foram causados por veículos de passeio. Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Olhando ali o gráfico. Quantos foram causados por veículos de passeio? Pô, Marcão, moleza, 15. Acabou. Se eu tenho a quantidade total e tenho a quantidade de acidentes com veículo de passeio, tem como eu fazer a porcentagem. Como é que a gente faz a porcentagem? Para quem não sabe, anota aí. Valor total equivale sempre a 100%. Então, o total vale sempre quanto? 100%. E o valor que estamos querendo encontrar equivale a quanto? A X. Então, o valor que eu quero encontrar, o valor que estamos buscando, equivale sempre a quanto? A X. Então, tudo lindo. Como é que vai ficar a minha regrinha de 3? Zero trauma. 60, que é o total, vale 100%. E 15, que é o valor que eu quero encontrar, vai estar para quanto? Para X. Aí, um abraço. Não troca ideia. Porcentagem e interpretação de tabelas e gráficos. Mas, cara, cruza. Nem troca ideia. Vou cruzá-la. Pou, pou. 60X é igual a 15 vezes 100, que vai dar 1.500. Facão no zero, ó. Pou, pou. 6X é igual a 150. Deixa eu até sair dali, que eu estou em cima da questão, né? Para você visualizar. Então, no talento, bem à vontade com a continha, X vai ser igual a 150, dividido por 6. X vai ser igual a 25%. Então, 25% dos acidentes foram dos veículos de passeio. Legal? Então, exemplo 1 foi para a conta. Passamos agora para o exemplo 2. Do gráfico, passamos para uma tabela. Tá? Agora, vamos analisar uma tabelinha. Tá aqui o exemplo 2. Vamos lá. Fazendo a leitura da questão. Olha aí. A tabela apresenta o número de acertos de 100 candidatos a uma vaga de emprego em uma avaliação contendo 5 questões de múltipla escolha. Com base nas informações apresentadas na tabela coloque V ou F nas afirmações abaixo. Então, vamos primeiro entender o que o problema está falando. Não é isso? O que o problema está falando para a gente aí? Né? Vamos lá. Essa tabelinha. Vamos entender a tabela. Temos aqui na primeira coluna o número de acertos e temos na segunda coluna o número de candidatos. Não é isso? Aí, vamos lá. Quatro candidatos tiraram zero. Ou seja, não acertaram nenhuma questão. 11 candidatos tiveram um acerto 13 candidatos tiveram dois acertos 16 três acertos 22 quatro acertos e 34 tiveram cinco acertos. Beleza? Então, a gente já sabe ali já fizemos melhor dizendo um feedback ali com a tabela. A gente já sabe o que a tabela a mensagem que a tabela está querendo passar para a gente. Número de acertos número de candidatos. Beleza? 100 candidatos fizeram um teste e esse teste tinha o quê? Cinco questões. Aí, olhando a tabela quatro tiraram zero 11 acertaram uma questão 13 2 16 3 22 4 34 5 Beleza? A gente já entendeu aí o que a tabela quer dizer o que a tabela está passando para a gente. Agora, vamos lá. Olha a primeira afirmação. Menos da metade dois candidatos acertaram mais da metade das questões A avaliação A avaliação tinha cinco questões Acertar mais que a metade seria o cara acertar três ou mais Sim ou não? A avaliação tinha cinco questões Acertar mais que a metade Qual é a metade de cinco? Dois e meio Então, seria o cara acertar três ou mais questões Então, seria essa galera aqui Qual é a galera que acertou três ou mais questões? É essa galera que eu estou marcando aqui É essa galera aqui Sim ou não? Três ou mais é a galera que acertou três quatro ou cinco Então, quantas pessoas acertaram três questões? Dezesseis Só que é três ou mais Então, dezesseis acertaram três questões Vinte e duas acertaram quatro E trinta e quatro acertaram cinco Então, quantos candidatos acertaram mais que a metade das questões? Eu vou somar aqui Dezesseis mais vinte e dois vai dar trinta e oito Trinta e oito mais trinta e quatro vai dar setenta e dois Então, quantos candidatos acertaram três ou mais três ou mais questões? setenta e dois Aí, vamos voltar lá na afirmação Vamos lá Vamos ver se a afirmação é verdadeira ou falsa Olha o que ele está falando aqui Menos da metade Acertaram Mais da metade das questões? Não Então, essa afirmação aqui é falsa Por quê? Qual é a metade de cem? Cinquenta Pô, setenta e dois É menos que a metade? Não Não é menos que a metade Então, a primeira afirmação é falsa Deixa eu ver aqui se cortou Não Dá pra ver ali Beleza Vamos lá Eu estou tendo calma aqui porque é uma análise Se você colocar um valor ali a mais ou um valor a menos você pode errar a questão Beleza? Então, o item um ele é falso Agora, vamos lá Vamos analisar o item dois Vamos lá Agora, eu quero a sua participação Item dois Vamos lá Vinte e oito candidatos Acertaram No máximo Duas questões Vamos lá O que você entende Acertaram no máximo duas questões? Pô, é a galera que acertou duas questões ou menos No máximo duas questões Então, é a galera que acertou duas questões ou menos Aí, eu vou colocar aqui bonitinho Duas questões ou menos Então, é a galera que acertou duas É a galera que acertou uma E é a galera que acertou nenhuma É a galera que não acertou, né? É a galera que tirou zero Então, é aquela galera ali, ó É a galera que acertou duas É a galera que acertou uma E é a galera que tirou zero É a galera que zero trauma Zerou a avaliação Então, quantas pessoas seriam? Aí você vai olhar ali, ó Duas ou menos Seria Seria treze Mais onze Mais quatro Acertou no máximo duas Duas ou menos Então, ele pode ter acertado duas Ou uma Ou zerado a avaliação Então, quantas pessoas seriam? Vamos lá Treze mais onze Vinte e quatro Vinte e quatro mais quatro Vinte e oito Então, vinte e oito Candidatos Acertaram duas questões Ou menos Em outras palavras Acertaram no máximo Duas questões Então, olhando aqui o item Esse item estaria certo Ó Essa afirmação é verdadeira Vinte e oito candidatos Acertaram no máximo duas questões? Sim Então, essa afirmação Ela é verdadeira Deixa eu molhar a palavra aqui Porque tem mais um exemplo Pra gente detonar Primeiro a gente treina Pra depois a gente jogar E aí? Você tá gostando dessa aula? Coloca aí no bate-papo Essa aula tá te ajudando de alguma forma? E aí? Tô indo passo a passo Se você tá entendendo Tá gostando da aula Cara, deixa aí Ó Voadora no like Já vai de voadora em like E quando acabar essa aula, cara Encha isso aí De comentários Porque a gente sempre fala isso aqui Nos nossos vídeos Quanto mais comentários Quanto mais likes O vídeo vai criando uma certa Né? Relevância Aqui no YouTube Vai criando uma certa Autoridade O YouTube vai olhando ali Caramba, esse vídeo aqui tá legal E assim ele vai Espalhando o vídeo E consequentemente Nós ajudamos Mais pessoas Esse é o nosso objetivo aqui Ajudar sempre As pessoas Beleza? Então Quanto com a ajuda de vocês aí Vamos lá Exemplo 3 Agora é um gráfico Qual é o tipo de gráfico Que tá aí Vamos lá Vamos ver se você prestou atenção No início da aula Qual é o nomezinho Desse gráfico aí Coloca aí pra mim No bate-papo Vamos lá O gráfico O gráfico Apresenta Algumas informações Sobre o número de chamadas Telefônicas Encaminhadas Para os setores A, B, C e D De uma empresa Em determinado dia Deixa eu ver ali se tá em cima Deixa eu sair daqui Vamos lá Sabendo Que as chamadas Telefônicas Encaminhadas aos setores C e D Juntas Representam 40% Do número total De chamadas encaminhadas Então O número de chamadas Encaminhadas Ao setor D Nesse dia foi Então Estamos aqui diante De um gráfico De setores Né É o famoso gráfico De pizza Parece as fatias Ali de uma pizza Então Um gráficozinho De setores Qual é a jogada aqui? Fazendo análise Do que o probleminha Tá falando Do número De chamadas Telefônicas Encaminhadas Aí pra cada setor Foi encaminhada Uma certa quantidade Né De chamadas Telefônicas Só que ele fala o seguinte No probleminha Os setores C E D Juntos Representam 40% Do total Então já vou te fazer Uma perguntinha Ó O C e o D Juntos Representam 40% Do total Pergunta Os senhores Se o C e o D Representam 40% O que que sobrou Com o setor A e B Percentualmente Falando Ó Estamos analisando É É uma análise É uma interpretação Raciocina comigo Não tem fórmula Aí É o cabeção Do aluno Tem que botar O tic-tac Para funcionar O total É 100% Você já sabe disso Pô Se o C e o D Ficou com 40% O que que sobrou Para o A e o B 60 Então 60% Das chamadas Ficaram Com o setor A e B Então Eu já sei Que 60% Das chamadas Corresponde A quanto Aí eu vou somar Aqui 54 Mais 18 54 Mais 18 Vai dar 2 Vão 1 Vai dar 7 Vai dar 72 Aí já tem como Encontrar o total De chamadas Ou Encontrar O que coube O que ficou Para o C E para o D Eu também posso Encontrar Sim Pô Marcão Eu achei o total Depois Diminui E achei o do C E o do D Beleza Está valendo Só que aqui Eu já posso achar O do C e do D É só colocar Aqui o 40 60% Corresponde A 72 E 40% Que é o C e o D Corresponde a quanto? A X Porque eu dou menos volta Eu já encontro ali O que eu quero Ah Marcão Poderia encontrar o total? Poderia Só que você ia dar mais volta No probleminha É isso que eu estou querendo te alertar Eu posso ser mais objetivo Beleza? Poderia encontrar o total E depois pegar ali 40% Poderia Só que eu posso ser mais objetivo 60% Equivale a 72 E 40% Que é o que interessa para mim Equivale a quanto? A X Acabou Aí vamos lá Fazendo a regrinha de 3 Cruzou Multiplicou Ficaríamos aqui Com 60X Igual a 40 Vezes 72 40 vezes 72 Vai dar 2.880 Já vou passar o facão no zero Pou Pou 6X é igual a 288 X vai ser igual a 288 Dividido por 6 X vai ser igual a 48 Então eu já sei Que a quantidade de chamadas Para os setores C e D Juntos Foi de quanto? 48 Aí acabou Só alegria Vou montar uma regrinha de 3 aqui 3X Mais X É igual a quanto? 48 4X é igual a 48 48 X vai ser igual a 48 Dividido por 4 X é igual a 12 Então eu já sei que o setor C O C é igual a X Então o setor C Foram encaminhadas 12 chamadas Só que eu não quero C Só que eu não quero C Eu quero D O D é igual a 3X 3 vezes 12 Vai dar quanto? 36 Então Quantas chamadas telefônicas Forem encaminhadas Foram encaminhadas para o setor D 36 Legal? Esse seria o gabarito Dessa questão Legal? Agora Para dar uma relaxada Ó Temos aqui as questões de prova Não vai embora A gente vai detonar Treino duro O jogo fácil Mas antes Das questões de prova Eu tenho um convite Vamos lá Se você ainda não Né? Se cadastrou Cara Tá aí uma grande oportunidade Marcão Vamos lá Qual é o convite? Ó Tá aqui o convite Qual é o convite? Vamos lá Se você tem Dificuldades Em interpretar Problemas de matemática Se você realmente Teve uma base fraca Tá desacreditado Né? Já até desistiu De fazer alguns concursos Por causa da matemática Cara Tá aí uma grande oportunidade Pra gente virar esse jogo É a semana da matemática É a semana mate Do dia 5 Do 4 Ao dia 12 do 4 Vai rolar A semana mate A semana da matemática É um evento 100% online 100% gratuito Onde vamos parar Literalmente A internet Cara Seus problemas Acabaram Você com essa aulinha Vai bater o olho Em qualquer questão De matemática E já vai saber O que o enunciado Está pedindo Cara Isso pode acontecer? Pode Basta você Se cadastrar Pra você participar Da semana da matemática Venha participar Desse evento Com certeza Seus problemas Com a matemática Vão acabar Literalmente Vão acabar Venha participar Não deixa de participar Não O Júlio está Colocando aí No bate-papo No chat O link Pra você se cadastrar É muito fácil Basta você colocar O seu nome O seu e-mail Aí você vai clicar No botão Vai cair numa página E lá tem Todas as instruções Inclusive Pra você entrar Num grupo do WhatsApp É o grupo Da semana mate E nesse grupo Você será avisado Você vai estar ali Em contato com a gente Pra você não perder Nenhum detalhe Do evento Então Clica aí E faça A sua inscrição Porque semana que vem Vai rolar A semana mate É um evento 100% online 100% gratuito Que pode Mudar A história Da sua vida Beleza? Vamos lá Saímos aí Do convite Te fiz um convite? Fiz um convite aí Pra você Anota aí na sua agenda Faz aí o seu cadastro Do convite Voltamos pra realidade Tá aqui As questões de prova Vamos lá É treinamento É exercício Tabelas e gráficos É exercício Vamos lá Agora vamos lá Olha aí a questãozinha Uma pesquisa Feita Entre os funcionários De uma empresa Mostrou O número Do que o probleminha Tá falando Já estamos fazendo aqui A análise com o método Dos 50 Do que o probleminha Tá falando Do que o gráfico Qual é a mensagem Que um gráfico Tá querendo passar pra gente Tá aqui Mostrou O número De guarda-chuvas Que cada funcionário Possui O gráfico Mostra os resultados Da pesquisa Então tá aqui Bonitinho No gráfico Os resultados Temos aqui O número De funcionários E temos aqui O número De guarda-chuvas De acordo De acordo com o gráfico E considerando O total De funcionários Pesquisados A porcentagem De funcionários Que possui Dois Ou três Guarda-chuvas É D Só que ele quer saber Isso em porcentagem Como ele quer saber Em relação ao total Eu preciso encontrar O total De funcionários Que participaram Da pesquisa Aí vamos aqui No gráfico Quatro funcionários Responderam Que não possuem Guarda-chuva Vinte funcionários Responderam Que possuem Um guarda-chuva Quatorze funcionários Responderam Que possuem Dois guarda-chuva E dois funcionários Responderam Que possuem Três guarda-chuvas Então vamos lá Quantidade de funcionários Que participaram Da pesquisa Aí eu vou somar aqui Quatro Mais vinte Mais quatorze Mais dois Somando aqui Vai dar vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Com quatorze Trinta e oito Trinta e oito Mais dois Quarenta Então o total De funcionários Que participaram Da pesquisa Foi Quarenta Agora desses Quarenta O que que eu quero Eu quero a galera Que respondeu Que tem dois Ou três Guarda-chuvas E aí Quantas pessoas Responderam Que possuem Dois ou três Guarda-chuvas Coloca aí no bate-papo Pra mim Ó Dois Ou três Guarda-chuvas Ó Tô te dando até O visu aqui Ó Dois ou três E aí Quantas pessoas Responderam Pô Marcão Dezesseis Quatorze Responderam Que tinham dois E dois Responderam Que tinham três Então Quatorze Mais dois Vai dar quanto? Dezesseis Então Dezesseis Responderam Quarenta e dois Ou Três Guarda-chuvas Aí Um abraço Regra de três O total Vale Sempre Cem por cento E o valor Que eu quero encontrar Vale quanto? X Então montando aqui A regra de três Quarenta Vale Cem por cento E dezesseis Vale quanto? X Cruzou Multiplicou Quarenta X Igual A mil Seiscentos Vou passar o facão Aqui no zero Vral Vral Brincando aqui X Vai ser igual A cento e sessenta Dividido por quatro X Vai ser igual A Quarenta Por cento Então Olhando ali O gabarito Resposta Letra B Então é só você seguir O passo a passo Primeiro passo Analisar Interpretar ali O probleminha Entender O que o probleminha Está falando Qual é a mensagem Do gráfico A comunicação É rápida Por isso que ele Pega os dados E coloca no gráfico Para a comunicação Ser rápida Então já entendemos ali O gráfico O que o gráfico Está pedindo O que o gráfico Está falando O que o gráfico Está falando O que o probleminha Está pedindo Segundo passo É a continha É a continha Aí o que eu falei Para você No segundo passo Essa continha Geralmente é o que É uma regrinha de três Ou um cálculo Simples Com porcentagem Ou um somatório Uma equaçãozinha É sempre Uma continha Básica Se você Seguir Esse passo Passa a passo Você não vai errar Primeiro Você tem que ler O texto Para depois Ir para o gráfico Tá Porque você precisa Entender O que o probleminha Está falando O que o probleminha Está pedindo Legal Então primeiro Você lê o texto Para depois Você passar Para o gráfico Beleza Vamos lá Tem mais uma questão Aqui para a gente Detonar Olha aí Poxa Deu um chá bom aqui Mas vamos lá Uma pesquisa feita Com 300 consumidores Registrou A preferência De cada um Deles Sobre três marcas Diferentes De sabonetes Conforme a tabela Agora Não temos um gráfico Temos uma tabela Aí está aqui Sabonete A marca E o número de consumidores Marca A 90 preferiram A marca A 75 A marca B 120 A C E 15 Outras marcas Então ele colocou Os dados Da pesquisa Nessa tabela Legal Considerando o número total De consumidores Apresentados Na tabela O gráfico Que representa Essas informações Em porcentagem É Então ele passou Né Essas informações Da tabela Ele pegou Essas informações Da tabela E criou Um gráfico De colunas Aí ele quer saber Qual gráfico Representa melhor Essa tabela Aí vamos lá O gráfico Está em porcentagem Nada contra Você poderia fazer Aí várias Regrinhas de três Pra achar 90 É aqui 90 Marca A 90 preferiram A marca A Só que ele quer saber Esse valor Em porcentagem Aí você teria que fazer Uma regra de três Nada contra 300 Tá pra 100% 90 Tá pra X Aí você ia achar Esse valor Em porcentagem 75 A marca B Mesma coisa Você teria que fazer Outra porcentagem 120 Mesma coisa E 15 A mesma coisa Só que aí Eu vou te dar Poderes Quando Você se deparar Com um probleminha Que tem vários casos Você aplica Esse macete Pra você achar A porcentagem Quer passar o valor Pra porcentagem Faz isso daqui Pra encontrar Em porcentagem Você vai pegar O valor Vai dividir Pelo total E vai Multiplicar Por 100 Então quando Você pegar Uma questão Que você tem que fazer Várias regras De três Pra ganhar tempo Aplica Esse macete Quer achar A porcentagem Pega o valor Divide pelo total E multiplica Por 100 Então vamos lá Marca A Aqui é a marca A 90 preferiram A marca A Então qual é o valor? 90 Então Macete Vou pegar o valor Que é 90 Vou dividir Pelo total Que é 300 Ó Não tá lento E vou multiplicar Por 100 Escrivão Presta atenção Tá Você tá anotando Aí Depois você anota Vai ficar aí Por isso que você não entende Tá Primeiro você escuta Pra depois você escrever Calma Você tá agoniado Tá tudo lindo Olha a aulinha Que eu tô te dando aí Esse conteúdo gratuito É muito melhor Que vários conteúdos pagos Que você encontra por aí 95% do nosso conteúdo É gratuito E é de qualidade Apenas 5% é pago Pô Se o conteúdo gratuito Tem essa qualidade Imagina os 5% Que é pago Ao grupo dos 5% Daqui a pouco Eu vou falar do nosso curso Você terá uma grande oportunidade De fazer parte Desse grupo seleto O grupo dos 5% Tá Daqui a pouco Eu vou falar pra você Do grupo dos 5% Beleza Mas Vamos lá Não copie nada Só preste atenção Porque são anos De sofrimento Tá boladão Calma Calma Vou te dar poderes agora Vai ficar tudo lindo Então vamos lá Olha que lindo O que que eu vou fazer aqui Vou simplificar Pou 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 Organizando a bagunça Ficaríamos com 90 Dividido por 3 90 dividido por 3 Vai dar quanto? 30 Aí eu vou fazer a mesma coisa Com B Pega o valor Primeiro foi o 90 Agora 75 Então 75 A marca B Então eu vou pegar o valor Que é 75 Vou dividir pelo total E vou multiplicar por 100 Pou 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 Organizando a bagunça 75 Dividido por 3 Vai dar 25 120 Mesma coisa 120 Dividido por 300 Vezes 100 Facão Ó Pou 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 120 Dividido por 3 Vai dar 40 40 o que? Porcento E letra D 15 Pega o valor Divide No total E multiplica por 100 Concorrência vai estar fazendo um monte de regras de 3 Aí Você decolando Arruma o topo Com o método MPP Legal? Então tá aqui Pou 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 Então vamos lá 15 Dividido por 3 Vai dar 5 Só alegria Então o A 30 O B 25 O C 40 E o D 5 Aí eu vou olhar O único gráfico de colunas Que tem Aqueles dados É o da letra E Tá? Marca o V da vitória e vai ser feliz Deixa eu sair daqui Você vê 30 No A 25 No B 40 No C E 5 No O 30 25 40 E 5 30 25 40 E 5 Então ratificando Gabarito letra E E essa questão com certeza foi sensacional Cara Eu tô acreditando muito Mas muito mesmo Numa questãozinha dessa Na prova Da PM São Paulo Sempre caia uma dessas E há muito tempo não cai Com certeza ele vai colocar uma questãozinha parecida com essa Nessa provinha Pode ter certeza Tá? Então marca o asterisco Porque esse tipo de questão sempre cai Sempre caia, né? Na provinha da PM Aí um tempo ele deixou de colocar Só que eu tô acreditando aí na volta Desse tipo de questão Então já marca aí um asterisco Porque É tema quente Podemos dizer assim Beleza? Vamos lá Antes da gente entrar aqui Na última questão Tá aqui o curso da PM Eu tenho que falar do curso da PM Pra você Que tá interessado Que sofre com matemática Que tem problemas aí pra interpretar Tem realmente a base fraca Tá desacreditado Então você Que tem problemas com a matemática Né? Em relação a PM São Paulo Você tem o sonho de ser policial militar Mas por causa da matemática Você não consegue Cara, tá aí Uma grande oportunidade De você fazer um investimento Pra poder realizar o seu sonho De cada 10 Pode botar aí Sem falsa modéstia, tá? De 10 aprovados aí No último concurso Cara, 6 ou 7 saíram daqui Pode ter certeza disso De repente você De repente você tá até aqui Por causa de um amigo Que já estudou com a gente Então nós não estamos aqui brincando Nós sabemos o que a banca cobra Né? E fizemos um curso específico Focado na PM São Paulo Pra você detonar Na hora da prova Então resumindo a parada Não vou tomar muito teu tempo não Tá? Ficou interessado? Quer estudar com a gente? Então Fala com o Júnior Ele tá colocando aí agora O link do curso E o número de WhatsApp dele É só você entrar em contato com ele Que prontamente ele vai te dar Todas as informações Ele vai passar todas as informações Pro guerreiro Ou pra guerreira Tem o sonho de ser policial militar? E por causa da matemática Você ainda não conseguiu? Tá aí Essa é a solução Tá? Vem estudar com a gente Venha fazer parte Do grupo seleto dos 5% Realmente Esse grupo aqui É diferenciado E com certeza Nesse grupo dos 5% Cara Vai ter vários aprovados Aí na PM São Paulo Ah Marcão Adiaram a prova Graças a Deus Você tem mais tempo Pra estudar O aluno é assim Mistura De sensações Antes Você queria mais tempo Pra estudar Aí depois mudou Não, quero fazer logo a prova Aí você fica aí Nessa contrariedade Cara Pense sempre pelo lado positivo Principalmente você Que tem dificuldades Acendeu uma luzinha aí No fim do túnel Então Vem estudar com a gente Vem estudar com quem sabe Vem estudar com quem mais aprova aí Na área de carreiras policiais Quando falamos em matemática Principalmente da PM São Paulo Beleza? Então tá com você É só entrar em contato com o Júnior Que ele vai te dar o caminho Vamos lá Como eu falei Tem mais uma questãozinha aqui Pra gente detonar Vamos lá O gráfico Apresenta a distribuição Do número total de matrículas Efetuadas em 2017 E 2018 Em uma escola de ensino fundamental Nas variáveis Anos iniciais E anos finais Com base nas informações apresentadas Assinale a alternativa Que contém uma informação Necessariamente verdadeira Cuidado com esse tipo de gráfico Onde ele não dá o total Então nesse caso Nesse probleminha Não sabemos o total de matrículas Efetuadas Nem em 2017 E nem em 2018 Nós não temos acesso Ao total de matrículas Nesses anos mencionados A gente não sabe O valor Quando isso acontece Presta atenção Presta atenção Vamos comparar os dados percentuais Apenas em cada ano Ou seja Eu só posso comparar Anos iniciais Com anos finais Em um mesmo ano Então anota isso aí Que já caiu na PM Uma questãozinha parecida com essa Quando o probleminha Não forneceu o total A gente não sabe o total de matrículas Em 2017 Nem em 2018 A gente não tem acesso A essas informações Você só vai poder comparar Anos iniciais E anos finais E anos finais No mesmo ano Eu só posso Afirmar alguma coisa Comparando no mesmo ano Eu não posso comparar Anos iniciais de 2017 Com anos iniciais de 2018 Eu não posso comparar Anos iniciais de 2017 Com anos finais De 2018 E vice-versa Então Quando você não tem o total Você só pode analisar No mesmo ano Ficou claro isso pra você? Eu só posso falar pra você aqui Afirmar alguma coisa Quando eu analisar no mesmo ano Beleza? Então aqui Em 2017 Aí eu posso fazer uma análise Com certeza Em 2017 Tivemos Mais matrículas Nos anos iniciais Nos anos finais Perdão Do que nos anos Iniciais Eu posso afirmar isso pra você Em 2017 Tivemos Mais matrículas Nos anos finais Do que nos anos iniciais Anos iniciais Tivemos aqui 40% Consequentemente Anos finais Tivemos 60% Então eu só posso fazer Essa comparação Em cima do mesmo valor Em cima do mesmo ano Então comparando ali Em 2017 Eu posso falar isso pra você Que anos Finais Tivemos mais matrículas Do que os anos iniciais A mesma coisa em 2018 Eu só posso comparar Anos iniciais E anos finais Somente ali em 2018 Aí eu posso fazer Essa comparação Beleza? Porque é em cima Do mesmo valor Fazendo aqui a análise Em relação a 2018 Tivemos um empate 2018 50% das matrículas Foram para anos Iniciais Consequentemente 50% foram para anos Finais Então ali Tivemos a mesma quantidade De matrículas Isso em 2018 Eu só posso fazer A comparação Quando eu não tenho O total No mesmo ano Beleza? Cuidado com isso Por isso que você errou Na prova Eu não posso falar Que em 2017 Foi maior Ou menor Que em 2018 E vice-versa Eu só posso fazer A comparação Dentro do mesmo ano Ficou claro Isso pra vocês? Então vamos lá Olha a letra A Olha o que ele está falando Na letra A O número total De matrículas Efetuadas em 2018 É igual Ao número total De matrículas Efetuadas em 2017 Não tem como saber A gente não tem acesso Ao total Então a letra A Está fora Não posso Afirmar nada Em relação a isso Eu não posso falar Nem que é igual E nem que é diferente Se o problema Não falou nada Não tem como A gente saber Tá? Não posso comparar 2018 com 2017 Sem os valores Eu não posso Fazer essa comparação Letra B O número total De matrículas Em 2018 É diferente De 2017 Também não posso Falar nada Eu não tenho acesso Aos valores Então eu não posso Garantir nada Agora Vamos lá Em 2017 Agora eu estou Comparando no mesmo ano Aí eu posso comparar Eu só posso comparar Anos iniciais Com anos finais No mesmo ano Aí eu posso comparar Em 2017 O número de matrículas Efetuadas Nos anos iniciais Foi maior Que o número de matrículas Efetuadas nos anos finais 2017 Não Anos iniciais Anos iniciais Anos iniciais Foi menor Que o número de matrículas Dos anos finais Se o percentual é maior Com certeza Teve mais Então Então Dentro de 2017 Eu posso fazer Essa comparação Com os percentuais Porque é em cima Do mesmo valor total É em cima Do mesmo valor Então eu posso Afirmar isso Que anos iniciais Não foi maior Que os anos finais Beleza? Então a letra C Ela está fora Letra D Em 2017 O número de matrículas Efetuadas Nos anos iniciais Foi menor Que o número de matrículas Nos anos finais? Sim Com certeza O gabarito É a letra D Beleza? Mas vamos lá Vamos analisar a letra E O número De matrículas Nos anos iniciais Em 2018 Foi maior Que o número De matrículas Nos anos iniciais Em 2017 Não posso Afirmar nada Em relação a isso Eu não posso Comparar anos diferentes Se eu não tenho Acesso ao total Eu não posso Comparar Anos diferentes Tá? Eu tenho que comparar Ali dentro Do mesmo ano Anos diferentes Que você já corta Porque você não pode Afirmar nada Se você não tem O total Você não pode Afirmar nada Então Gabarito Letra D De dado Letra D Deu certo E finalizamos Aqui a nossa Aulinha Sobre tabelas E gráficos E aí Você gostou Dessa aula? Coloque aí No bate-papo E sempre pedimos Para os alunos Que nos acompanham Que gostam Do nosso trabalho Que compartilhem Vai acabar aí O vídeo Tira uma fotinha Da questão Que você mais gostou Precisa ser uma foto Sua não Tira uma foto Zinha da questão Publica lá No seu Instagram E marca a gente Para a gente Colocar lá Nos nossos stories Vai lá Faz isso Dá essa moral aí Para a gente Se você gostou Se essa aula Te ajudou De alguma forma Faz aí O mínimo Que nós pedimos Para vocês E claro Antes de finalizar A aula Gostaria De agradecer A presença De todos Muito obrigado De coração Pela sua presença Muito gratificante Estar aqui Com vocês Diariamente Renatão Semana que vem Vai voltar Eu sei que a galera Está com saudade Do Renato Só que ele teve Um contratempo Com o filho dele Teve suspeita De covid Enfim Mas semana Que graças a Deus Não teve nada de mais E semana que vem Ele está de volta Com a gente Beleza? Mas não vai embora Por quê? Vamos conversar Um pouquinho Vamos lá Primeira coisa Entre para o nosso Grupo VIP Da PM São Paulo Tá? Para quem é Marcão? Para você pegar O resumo Da aula Então para você pegar O resumo da aula Entre para o nosso Grupo VIP Vai lá Entra para o grupo Que daqui a pouco A gente vai publicar Lá o resumo Da aulinha E lembrando Se você ainda não Se cadastrou Faça aí o seu cadastro Faça a sua inscrição Melhor dizendo Para você participar Da semana mate Da semana Da matemática Evento 100% online 100% gratuito E mais uma vez Se você gostou da aula Se essa aulinha Se essa aulinha For importante Para você Cara Deixe um comentário Aqui quando acabar O vídeo E deixe aí Um likezinho Beleza? E para finalizar Já ia esquecendo Agora sim Vamos finalizar Tem aqui a nossa mensagem Lembre-se Que o estudo É a estrada Que levará você Aonde deseja chegar Investir na educação Investir nos seus estudos Rendem os maiores juros Beleza? Lembre-se disso Insista Persista E não desista Matemática é o que? Para passar Valeu Abraço